Francisco Carivão! Chega, caba-bouro! Aê! Chega, Francisco Carivão! É um ninja! Chega! Bota pra ver o outro lado! Segura o microfone! Como eu estava dizendo a vocês... Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Dê calma. Tá nervoso? Segura o microfone. Ô, Leriet, se ajeita, por gentileza. Segura. Calma. Vá pegando devagar. Vá pegando, vá. Pegue. Pegou? Pronto. Bota esse bicho na boca. Microfone na boca. Como é teu nome? Francisco Carivão. Francisco? Carivão. Tu faz o que da vida? Hum? Tu faz o que da vida? Três. Coisa. Coisa? Que coisa que tu faz? Agora começou, ele vai fazer coisa. Que coisa? Joga a bola. Joga a bola, o que mais? Eu pensei que ele coisava. Mulher. Joga a bola, o que mais? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Tu estuda? Tu dá trabalho em casa? Não. A teu pai é tua mãe? Não, não. Tu tem certeza? Tenho. Absoluta? Tenho. Já sabe rezar o Pai Nosso? Reza. Sei, mas não vai optar sem pra rezar não. Vou optar sem pra cantar. E com vocês do programa Leriado... Deixa eu ver o nome do rapaz. Francisco Carivão. O que você quer que ela quer? Tô gostosa pra sentar pros cria Que de frutaria, isso eu vou te dar Tô gostosa pros aqueles que amam crescer o dia Ela só quer sentar e é isso que eu vou te dar Chega Aquele dia dá tapa na aba da hora que ela senta Chega Chega Muito bem, meu pai Que de pra muba lhe dá por amar Vada pai, dela nem sonha com paz, dela nem sabe brincar Me levando daqui, faz sacanagem Que saiu com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô gostosa pra sentar pros cria Que de frutaria, isso eu vou te dar Tô gostosa pros aqueles que amam crescer o dia Ela só quer sentar e é isso que eu vou te dar Chega 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 Que de frutaria dá tapa na aba da hora que ela senta Chega 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 O Leriette, analisa o rapaz Como é o nome do rapaz? Eu te disse, cara Deixa eu pescar também Como é teu nome? Francisco Erivan Francisco Erivan Entendi O Fabiano, ele Pera aí, como é, homem? É, o Fabiano Não, Francisco Erivan Isso mesmo Esse menino, ele tem um zingado Gostei muito do zingado Canta demais Agora Murilo tá só enganando Como é, homem? Murilo Tava não, cara Murilo fez só aí o, é, só no truque Viu? Não Agora, agora Agora, agora, né? Exatamente Mas ele canta muito bem, gostei Ele tem um estilo, dança Ele tava do jeito de cada um, mano Só engana Isso Mas, e aí? E termine, termine o zingado Não, é isso mesmo Cantou demais Parabéns Obrigado Ô professor Paul, e aí? Rapaz, eu adorei Adorei, principalmente essa dança dele A lalavanca Como é, homem? A dança lalavanca Como é a dança lalavanca aí? Quer te fazer? Mas o menino é estiloso Ai, também não Ele é estiloso Ele é estiloso Você não viu aqui o cabelo, não? Olha o raio, olha o raio Ele faz parte do raio, tá vendo? Aí o cabelo faz raio No meu tempo era caminho de rato Não, mas no meu tempo hoje é... É o quê? Malzuê Malzuê, ele tá na mesma coisa Traduzindo, né? Agora tu observou, Leriet Esses olhos dele agateados É Rapaz Ele tem um olho bonito É verde? É azul 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 Ele é daltônico Ah E o pro... Oi, vem pro programa O galeriado vai ganhar Um pá de bem Corro, daí pra minha prima Problema assim É uma coisa boa É um leriado É uma lera E aqui do... Ó, epa Tem nossa amiga aqui, ó Vai ganhar de Sandra Maciel Atelier lá Artesã lá do Horto Olha, que delícia É Um estojo para lá Valeu Valeu E vai ganhar um presente Do programa leriado Que dura o ano todo Um calendário Valeu Sucesso Vai mandar alô pra quem, Francisco? As cores melhorou Um alô pra minha mãe Um alô pra meu pai Alô pra tua mãe Alô pra teu pai Como é o nome de tua mãe? Tua mãe Thelma Hã? Thelma Thelma E o nome do teu pai? Thelma, eu não sou gay Como é o nome? É divã Calma, eu tô falando Vai, o teu pai É divã Tem certeza, né? Que o nome é divã Sim Não é certeza do teu pai, não O nome é divã mesmo É divã Aí tu vai mandar pra tua mãe Pra tua irmã Tem irmã? Tenho Quantas? Uma Quer dizer, eu tenho duas 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 como? Conta a história das duas Tem uma que ela tem problema de cabeça Que ela se chama Gabriela Certo E a outra é Caminho Que é normal Que não tem problema de cabeça, é? É Pronto A outra é Caminho Mas ela levou o chifre, foi? Esse problema de cabeça? Não Não É teu mesmo Esse problema de cabeça é teu Ah, pois vamos lá Foi bom? Valeu Vai com Deus, Murilo Vai com Deus Desprogramou Desprogramou O telefone de Murilo Chegou atrasado